Obrigado. Hã? Mas antes, você tem que provar ser o melhor peão do governo do mundo, hein Edu? Você consegue? Quanto tempo? Pode ser bom. Eu também acho que eu não aguento nem um e meio segundo de acordo com isso. Eu senti quase para a gente. Eu estou tentando tirar isso. Mas é por isso que a gente vai apresentar para vocês agora o Brasil. Não consigo lançar. Não consigo lançar. Não consigo lançar. Hã? Não consigo lançar. ? Não consigo lançar. É. O que é isso? O que é isso?